Lindo, obrigado por me dedicar um pouquinho do seu tempo para que eu possa mostrar para vocês aqui um pouquinho do trabalho que eu faço, da forma como eu atuo, da forma como eu fiz as pesquisas e como é que a gente transforma isso tudo em projeto para que ele saia da cabeça e seja colocado no papel e a gente consiga efetivamente realizar o nosso projeto. Então, vamos lá. A agenda para nós aqui é a seguinte, eu vou dividir a nossa sessão em duas partes. Na primeira, eu vou demonstrar o quadro de procedimentos para delimitar pesquisas científicas em formato visual e colaborativo. Eu vou explicar como é que, junto com o meu orientador e junto com a professora Maria do Carmo e com mais um outro colega desenvolvia esse quadro para ser aplicado dentro da pesquisa científica e quais são as dúvidas e as reflexões que me levaram a criar algo que pudesse me ajudar no desenvolvimento do trabalho. Quando a gente fala desse quadro, pessoal, é bem importante a gente saber o seguinte, ele não é a metodologia científica. Então, o povo, por favor, fiquem bem tranquilos com relação a isso, ele é apenas um instrumento para ajudar você a visualizar o seu trabalho de pesquisa. E daí, na sequência, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre facilitação gráfica aplicada em projetos de pesquisa. Então, eu vou explicar para vocês o que é a facilitação gráfica, como ela é utilizada e aonde que eu utilizei dentro do projeto de pesquisa e quais foram os resultados. Para que isso aconteça, eu vou mostrar o projeto de inovação, modelo de educação aberta para engenheiro e arquiteto, disseminação de pesquisa sobre sustentabilidade. E o projeto de inovação, disseminação do conhecimento por meio das disciplinas transversais e híbridas, nas modalidades dos cursos massivos abertos online, também com o uso da facilitação gráfica. E aí, o nosso terceiro etapa aqui é a proposta adaptada de gestão colaborativa de projetos com o uso da facilitação gráfica. Eu estava me apresentando aqui no início, e aí a gente fez uma breve interrupção para ajustar questões técnicas aqui da nossa sala. Eu sou o Max, como eu comentei anteriormente ali, estou bem na fase final do meu doutorado, graças a Deus, porque é uma etapa de vida que nós passamos, e que é pesado, mas vale muito a pena. É claro que olhando para trás agora, não sei se eu começaria tudo de novo, na mesma pegada, mas eu estou muito feliz, muito satisfeito, com muito orgulho de estar terminando essa etapa. E já pensando em etapas futuras, né? E aqui, que projetos eu posso desenvolver para fazer aqui o pós-doc, enfim, são projetos futuros. Tenho mestrado aqui no PPGI, em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação. Quando eu fiz o mestrado, o meu orientador foi o professor Edelvino. Também aqui na Federal, eu fiz o MBA em Gerenciamento de Projetos e sou formado em Administração. E veja, toda essa parte da minha carreira, ela é bem focada dentro do acadêmico, mas ao longo da minha vida profissional acadêmica, eu percebi que era necessário ter outros elementos dentro do meu currículo que transportassem para o ambiente profissional. Então, busquei tentar fazer alguns cursos e certificações para equilibrar o acadêmico e a pegada mais de instituições privadas. Então, eu fiz aqui uma certificação da Lego, Lego Serious Play, né? Com a metodologia para ser o facilitador da Lego. E é bem interessante, pessoal. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada a respeito do Lego Serious Play. É uma forma de você trabalhar com as mãos na resolução de problemas reais por meio do uso de peças de Lego. Então, é algo diferenciado, assim, muito importante. É a facilitação gráfica, que eu já já vou explicar para vocês. Fiz a certificação com uma empresa americana chamada Groove, com o David Siebit. Também fiz o Professional Agile Coach e o Agile Coach. Fiz essas duas certificações, porque, como vocês viram ali, eu atuo na área de gerenciamento de projetos. Então, é uma... Tratar e ter essas certificações na área de gestão do projeto são bem importantes no ambiente profissional, fora da academia também. A gestão ágil de projetos, também atuo com o Scrum, com o Lego. O Scrum é um framework de gestão de ágil de projetos, mas com a aplicação de Lego. E o Business Model Generation, que é o Canvas, que também fiz uma certificação a respeito para poder desenvolver e ter um endosso diante do ambiente profissional. Para isso, pessoal, eu atuo no ensino superior desde 2009. Tô na área de gestão de projetos, gestão estratégica, teoria geral de administração. Eu tô atuando atualmente como coordenador do núcleo EAD da Escola de Negócios, da CUC-PR online. Dou aula na pós-graduação na ISIC, na UniUV, na própria CUC, na UniGran Rio, na Guaracá. Enfim, a aula de pós-graduação, ela é bacana porque você consegue estar presente em locais diferentes daquele que é o teu nicho no ambiente onde você está, assim, diferente do nicho de onde você atua. e tem uma empresa pessoal que chama Max Projetos. Quem tiver curiosidade, está aqui na tela, tem o QR Code para acesso ao site, tem ali o site. Enfim, basicamente, é isso que eu faço no meu dia a dia. A história do quadro de delineamento de pesquisa científica começou numa conversa com a minha orientadora. E, nessa ocasião, ela estava me explicando perdão, nessa ocasião, ela estava me contando de uma colega nossa que também era orientando a dela, minha colega de turma, e ela estava me contando que essa colega não sabia ainda qual que era o objeto de pesquisa dela. E eu, claro, né, aluno é aluno, né? Ah, sim, professora, claro, o objeto de pesquisa. Mas eu, pensando comigo aqui, eu não tenho ideia de qual que é o objeto de pesquisa da minha tese. Sinceramente, pessoal, quem nunca, né, quem nunca teve dúvida e não ficou com receio de falar para o seu orientador que você estava em dúvida e não tinha bem certeza a respeito de algo. E eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei, poxa, fui embora pensando assim, mas qual que é o objeto de pesquisa? O que que eu estou fazendo aqui na minha tese que eu não consigo reconhecer quem que é, o que que é, aonde que está, de onde que veio, para onde está indo? Coloca aqui no chat quem nunca, pessoal. Se você nunca ficou com dúvida no seu objeto de pesquisa ou se você não teve dúvida com relação à pergunta, à problematização, enfim, é a partir dessa conversa que eu tive com a minha orientadora que ficou assim me cutucando e eu fiquei pensando assim, poxa vida, como é que eu faço para descobrir quem que é o meu objeto de pesquisa? É óbvio, eu não falei para ela na hora ali que eu não sabia direito qual que era o meu objeto de pesquisa, mas depois nós conversamos e, enfim, eu já sei qual que é o objeto de pesquisa. Obrigado. Bom, mas aí a partir dessa reflexão do objeto de pesquisa e da visualização desse objeto de pesquisa, eu fiquei imaginando assim, poxa, mas será que eu consigo visualizar todas as peças que compõem a minha tese, que compõem o meu projeto de pesquisa em um ambiente e compreender como cada uma dessas peças interfere nas demais? Então, por exemplo, poxa, eu faço o título do meu projeto já no início ou eu espero decorrer do meu trabalho para que eu tenha mais subsídios e possa ter um título mais assertivo? o meu objetivo geral, ele corresponde a toda problematização e corresponde à pergunta de pesquisa? Os meus objetivos específicos estão alinhados com a minha metodologia? Se eu alterar a forma como eu vou colocar a metodologia, vou analisar os meus dados, ele interfere e eu alcanço o objetivo específico? Então, a partir daquela reflexão do objeto de pesquisa, eu comecei a visualizar uma forma em que eu pudesse ver o meu projeto como um todo. Sair só da esfera textual e ir para uma esfera visual onde eu pudesse fazer todas as conexões para a compreensão melhor do projeto que eu estava fazendo. Então, foi a partir daí que foram surgindo essas dúvidas e essas reflexões e eu fiz uma outra pergunta para mim mesmo. Será que eu encontro uma forma de ver o meu projeto de pesquisa? Bom, eu já falei ali para vocês que eu atuo com a facilitação gráfica. A facilitação gráfica nada mais é do que o uso da linguagem visual na conjunção de ideias, na conjunção de aprendizagem e experiências de uma forma que crie significado para quem está trabalhando com, para quem está envolvida com o projeto. Então, eu fiquei pensando, poxa, será que eu consigo envolver, e utilizando a facilitação gráfica eu consiga ver o meu projeto? E outra, se eu consigo fazer isso, como cada elemento do projeto interfere nos demais componentes? Poxa, então eu quero fazer as ligações onde eu possa perceber que onde haverá mudança em cada um dos componentes do meu projeto de pesquisa, eu consiga extrair elementos e possa verificar essa interferência, tanto para o bem quanto para o mal. Poxa, então quer dizer que se eu não estou fazendo algo correto, na hora que eu for corrigir, como é que ele afeta o meu trabalho? E se eu estou fazendo algo corretamente, como é que ele vai afetar no futuro do meu trabalho, na sua realização? E aí, eu fui buscar dentro do meu currículo, ali que eu acabei de mostrar para vocês, fiz MBA de projetos, fiz o Lab, fiz a facilitação gráfica, fiz a administração, estudei ferramentas de gestão, fiz o Model Canvas, enfim, fui buscar dentro desse hall de conhecimentos versus a experiência aplicada no meu dia a dia, ou seja, tudo aquilo que eu trabalhei com projetos, tudo aquilo que foi realizado, para buscar uma forma de trazer essa reflexão toda para o tangível, para trazer para o real. Então, dentro dessa experiência toda, eu identifiquei a facilitação gráfica, a ferramenta 5W2Hs e pesquisa científica. E disse assim, poxa, então eu vou trazer isso para um quadro. E esse quadro vai me ajudar a ver o meu projeto, a ver o meu projeto de pesquisa como um todo, e eu que eu possa compreender todos os elementos que o compõem e quais são as inter-relações dentro de cada um. Então, o quadro de elemento de pesquisa científica em formato visual e colaborativo emerge de toda essa reflexão, emerge de todos esses elementos aqui no que diz respeito a experiências, dúvidas, reflexões, e aí ele surge para ajudar. Veja, pessoal, ele não é a metodologia, ele é um instrumento para que eu possa visualizar a minha metodologia. O quadro em si, enquanto instrumento, ele não vai te isentar sob hipótese nenhuma de você escrever a sua metodologia, de você avaliar a respeito, de você refletir em profundidade, de identificar o que efetivamente vai corresponder aos seus objetivos e aquilo que você quer realizar. Ele é em formato visual, sim, porque ele é, porque nós vamos ver o formato, a gente vai ver o quadro, a gente não é, a intenção é ver a informação ao invés de ler a informação. E, por fim, colaborativo. O colaborativo é, porque você, quando faz o seu projeto, você não trabalha sozinho, sempre vai ter alguém envolvido. Ah, você está envolvido com o seu orientador, você está envolvido com os seus pares, você está envolvido com o seu grupo de pesquisa, você está envolvido com os seus colegas de turma, enfim, você está envolvido com outras pessoas fora desse ambiente que, de alguma forma, te apoiam no projeto, então, ele é colaborativo. Isso quer dizer que há uma troca constante de informações e que todos podem contribuir para que o seu projeto seja aprimorado. Tendo tudo isso em mente, vamos entender o que é essa tal de facilitação gráfica que eu falei já algumas vezes. Então, eu vou ler aqui para vocês e vou exemplificar. Tem como estrutura princípios e práticas que usam meios criativos da linguagem visual por intermédio de mensagens também visuais para ajudar as pessoas literalmente a ver as informações. Quer dizer que nós vamos fazer práticas de uso de linguagem visual para transformar a informação em um modo que seja visual para todos. uma forma de condução de grupos e atividades nas quais utiliza metáforas interativas para a criação de significados a respeito de um determinado tema ou problema. Olha só, então, se a gente vai fazer o uso da linguagem visual, se nós vamos usar desenhos, se a gente vai usar uma série de elementos que compõem a linguagem visual, ele tem que fazer sentido para essas pessoas. Então, ele tem que criar algum tipo de significado para que as pessoas realmente se vejam naquele contexto que está acontecendo. Faz uso de palavras, textos, símbolos, ícones, desenhos, cores para registrar as informações, pensamentos e ideias de um grupo e apoia as pessoas por meio da conexão visual, no aprendizado e conexão e conexão e compreensão complexa. Perdão. Então, esse é o contexto, mas a facilitação gráfica é muito mais legal da gente ver do que falar a respeito. Então, eu vou usar como exemplo essa figura aqui que está na nossa tela e ela é um exemplo para utilizarmos em gestão de equipes. Então, olha só, construir essa figura, ela tem que ter informação, ela tem que ter, ela tem que gerar significados, ela tem que ter o uso de textos, símbolos, ícones, desenhos, etc. para fazer a conexão e apoiar as pessoas no aprendizado e compreensão das ideias. Então, dentro dessa figura aqui, que é o meu exemplo, é um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas que trata de gestão de equipes. Ele não é um exemplo definitivo, mas é legal para a gente refletir a respeito. Então, no primeiro quadrante acima ali, tem um minifigo com a letra MC. Então, esse minifigo ali com a letra EMC, dentro da questão de gestão de equipes, o EMC é o cara motivado e competente. Tem motivação, quer dizer que ele tem vontade e ele tem competência. A competência, ela é técnica, mas é também uma competência emocional. Então, ele tem a capacidade de realização, ele tem a capacidade de realizar o projeto, de entregar resultados de uma forma competente. Ele está com essa motivação. Poxa, quem que é esse cara? É o cara que eu quero no meu braço direito aqui. Dentro da minha equipe de projeto, o EMC é a pessoa que vai me ajudar, que vai me ajudar a trazer resultados. Poxa, então, eu já entendi esse minifigo. Ali do lado dele tem o DC. É o cara desmotivado e competente. Tem competência também, tem capacidade técnica, tem capacidade emocional, mas por algum motivo está desmotivado. Ah, pode ser a pandemia, pode ser algum problema em casa, pode ser porque não teve aumento de salário, é professor no final de ano letivo, está cansado. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer esse desmotivado competente e voltar a trazer ele pela motivação. E aí, eu preciso, como é que eu faço isso? Ah, eu vou usar os meus skills, vou usar minhas ferramentas, vou usar elementos que ajudem essa pessoa a sair desse ambiente que não está legal para ele naquele momento, para que ele possa vir para um outro momento melhor. Aí, já abaixo dele, tem um carinha ali, um minifigo, que está com uma nuvem cheia de, uma nuvem está chovendo nele, tipo, ó céus, ó dia, ó azar. Ele é o desmotivado e incompetente. Quer dizer que é uma pessoa que não tem motivação e não tem competência técnica. Napoleão dizia que esse cara desmotivado e incompetente, ele tem sua função também, né? Enquanto lá em cima eu tenho dois estratégicos, aqui nessa área eu tenho um desmotivado e incompetente. Mas ele, segundo Napoleão, tem uma função. Tem a função mínima de pelo menos gastar o chumbo do inimigo. Quer dizer que essa pessoa aqui ainda lá, mesmo estando nessa situação desmotivado e incompetente, você vai fazer a gestão dela na microtarefa e vai acompanhando ela no dia a dia. E por fim, nós temos o MI. O lado e o competente. Poxa, então é o cara que quando ele está afim, ele vai, ele vai fazer, ele tem muita motivação, ele quer fazer, ele quer realizar, ele quer construir, tem motivação para tudo, acorda já cedo, já super feliz, gritando e etc. Mas não tem competência, nem técnica, nem emocional. Esse é o tipo de pessoa da sua equipe de projeto que muitas vezes acaba escolhambando com as coisas, fazendo com que o projeto não funcione. Então, esse é o cara que, na verdade, você vai acabar tendo que afastar do seu projeto. Então, olha só, pessoal, voltando aqui para a facilitação gráfica, eu uso metáforas de uma forma visual, com várias informações que ajudam a gente a criar significados em torno da compreensão de ideias complexas. Então, o escopo da facilitação gráfica tem muito disso, de nós utilizarmos a linguagem visual para o desenvolvimento de elementos na qual estamos trabalhando. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, o de facilitação gráfica. Então, está aparecendo aqui na nossa tela uma série de fotos que eu fui buscar aqui nos meus arquivos para mostrar para vocês a utilização e como é que se coloca isso em prática no dia a dia, na sua vida, enfim, assim por diante. Então, no canto direito à esquerda, ali onde diz visões de futuro real, foi um evento que eu fiz ali na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, na época que podia ter aglomeração, foi um evento grande, teve mil pessoas no evento, no salão que eles têm ali, e foi um evento muito importante porque eu pude aplicar a facilitação gráfica num formato de registro gráfico, nesse formato de registro gráfico, enquanto tem um palestrante desenvolvendo a palestra, eu vou traduzindo essa palestra com meio de cartazes, colocando ícones, figuras, a tradução de ideias e a geração de significados. Ali do lado direito, onde tem um quadro branco, é um quadro que eu fiz em sala de aula, na aula de gestão de projetos. Logo abaixo dele, ali tem os estudantes copiando, né? no centro, tem a minha defesa de dissertação de mestrado aqui no PPGGI, então, está ali no centro, foi em 2011, ali no canto esquerdo, abaixo, foi o meu primeiro, a minha primeira proposta de tese de doutorado. Eu fiz ela no formato de desenhos e para levar para o meu orientador, para ele tentar mostrar para ele mais ou menos o que eu queria. não deu certo, a gente acabou mudando várias coisas e a tese acabou sendo um compêndio totalmente diferente desse, mas a gente tem que começar de algum lugar, a gente tem que dar o primeiro passo e a forma como eu dei o primeiro passo foi construindo esse pequeno desenho que está ali. Vamos para frente. Eu disse para vocês lá, eu vou usar a facilitação gráfica, que agora a gente já sabe o que é, vou usar os 5W2Hs, vou juntar isso com a questão de pesquisa científica, vou colocar num quadro para trabalhar no quadro de delineamento. O 5W2Hs é uma ferramenta da área de gestão da administração, provavelmente a grande maioria de vocês já conhece, ele divide em sete perguntas e essas perguntas correspondem ao quê? Qual será a ação executada? Quem? Quem irá executar essa ação? Onde? Onde será executada a ação? O quando? Quando a ação será executada? Por que você vai executar determinada ação? Como essa ação será executada? E quanto custa para realizar essa ação? Então, a ideia foi fazer a junção desses elementos todos, a facilitação gráfica, o 5W2Hs, para que daí eu pudesse constituir este quadro que está aqui nessa figura, que é o quadro de delineamento, efetivamente, de pesquisa científica em formato visual e colaborativo. mas, veja, simplesmente já colocar um quadro ali, largar um quadro ali na... colocar um quadro aqui sem explicar o que tem por trás não faria sentido. Então, olha só, eu parti lá da questão do objeto de pesquisa da reflexão com a minha orientadora, fiz uma série de passos para chegar até este quadro aqui, para daí, a partir do quadro, poder delimitar os elementos da pesquisa científica. Para fazer isso, eu compus este quadro em quatro etapas. Então, esse quadro por si só, ele só veio a emergir efetivamente, essa é a versão, uma das versões finais, mas ele só veio a emergir efetivamente depois que eu passei por todas essas etapas. Então, a primeira etapa é a etapa de composição do quadro. A segunda é a do alinhamento do quadro com ícones da facilitação gráfica. A terceira etapa é o alinhamento dos elementos de pesquisa com o 5W2H. E aí sim, criar um modelo experimental. O modelo experimental, pessoal, diz respeito ao seguinte, como é que ele se comporta diante de uma aplicação? Como é que se comporta diante do primeiro produto, diante da primeira, das suas primeiras aplicações em um ambiente real? Então, a gente vai ver ali também como é que foi essa aplicação. Falando um pouquinho dessas quatro etapas, para a gente compreender o que cada elemento tem, eu começo aqui com essa necessidade de construir um formato. Porque, olha só, não é só um quadro, a gente joga ali e está tudo bem. Não, não é isso que eu queria. eu queria que tivesse um formato que fizesse algum sentido do ponto de vista não só de sua aplicação, mas também do ponto de vista de retorno que o quadro iria me dar. Então, foi necessário pegar aqui um canvas, um quadro, e fazer a divisão da ferramenta do 5W2H. então, foi nesse momento que eu coloquei a hipótese que está ali em cima o nome do teu que eu vou pesquisar, o que que eu vou pesquisar, onde eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar, quando essa pesquisa ocorre. Então, olha só, não era simplesmente pegar esses elementos e jogar aqui dentro, mas eles precisavam fazer sentido de relação de um elemento com o outro. Na prática, é óbvio que você vai trabalhar em momentos distintos, porque você vai tendo respostas distintas ao longo da realização do seu projeto. Isso faz com que você trabalhe no seu projeto de uma forma mais adaptativa, ao invés de trabalhar no seu projeto de uma forma mais preditiva. o preditivo quer dizer que eu tenho a previsibilidade de tudo. E aí, eu simplesmente construo algo, já está tudo previsível, já fica bem fácil, e aí eu vou trabalhar para que tudo aquilo que estava previsto aconteça. O adaptativo é entender que a sua pesquisa não é estanque, de certa forma ela é até orgânica, porque à medida que ela acontece, na medida que ela acontece, ela vai se transformando. E aí, muitas vezes, se você ficar só no preditivo, só naquilo que foi previsto, você não consegue abrir o NEC de pesquisa. Então, é bem importante você trabalhar nessa adaptação e no preditivo também. A segunda etapa foi o momento de eu buscar lá na facilitação gráfica ícones que representassem e criassem significados para cada uma das perguntas do 5W2H. então eu fui lá e criei uma série de ícones que de alguma forma representam o que a gente quer extrair de cada um desses elementos. Então, ali no OK, eu criei um minifigo e duas formas ali que vão representar o que eu quero pesquisar. Ali no porquê, eu coloquei setas porque elas vão me ajudar a identificar as justificativas do projeto. Ali na pergunta onde, eu coloquei uma série de bolinhas representando que ela pode ocorrer em lugares diferentes ou como é processual. É como eu realizo efetivamente. É como eu coloco em prática todo o meu projeto. O quando. O quando é o momento em meu calendário, o meu prazo, o meu cronograma de quando ocorre esse projeto. E o quanto, eu coloquei alguns gráficos de barras para exemplificar que todo o projeto tem custo. e uma vez que tem custo, você precisa mapear esses custos e também mapear quais são os recursos que você vai utilizar no seu projeto. Qual é a quantidade de recursos que você vai utilizar e quanto isso tudo vai custar lá no final. Uma vez que o quadro já está delimitado, já existem os ícones da facilitação gráfica, é o momento de identificar dentro das 5W2Hs como direcionar as perguntas para que respondam elementos que efetivamente fazem parte de uma pesquisa científica. Então, eu vou mostrar para vocês e esse é o meu chart que mais está e tem coisas escritas do que nos demais. Peço desculpas para vocês, mas eu achei que seria mais interessante nesse caso mostrar para vocês nesse formato. Eu não vou ler tudo, mas vou mostrar para vocês aqui brevemente o que em cada uma das perguntas do 5W2Hs tem o direcionamento dentro das atividades de pesquisa. Então, lá em cima, quem? A pergunta é quem irá executar e participar da pesquisa? Poxa, então, nessa atividade é o nome do pesquisador ser orientador. a pergunta o que? O que a pesquisa será executada? Então, dentro dessa pergunta que pesquisa será executada, você precisa responder qual é o tema da sua pesquisa? Qual é a pergunta de pesquisa que você tem? Qual é o seu objetivo geral? Qual é o seu objetivo específico? Quais são as hipóteses do seu trabalho? Ah, claro, o objeto de pesquisa que deu origem a tudo isso daqui. E aí, nos comentários eu coloquei aqui, neste módulo, o pesquisador irá apresentar o tema da pesquisa, definir a pergunta de pesquisa, assim como o objetivo geral e específicos. Sendo o caso, o pesquisador também deverá indicar as hipóteses das pesquisas. Bom, olha só, trabalhamos aqui com o quê? E aí, contempla o tema de pesquisa, a pergunta de pesquisa, o objetivo geral, objetivos específicos, hipóteses, o objeto de pesquisa. Agora, a gente vai ver o porquê. Então, ali na pergunta do porquê, é por que essa pesquisa será executada? E na pergunta do porquê, você irá colocar as suas justificativas, sejam elas teóricas e práticas, assim como as contribuições da pesquisa. Então, esse módulo, o autor, a pessoa que está realizando o projeto, ele vai colocar lá elementos que correspondem às justificativas, dizer por que que a sua pergunta será realizada. Eu tenho lá o que eu pesquiso e eu tenho também por que eu vou fazer essa pesquisa. no onde a pesquisa será executada? Lembra, pessoal, no onde eu coloquei aquelas bolinhas que representavam lugares e assim por diante? Então, ali eu vou dizer assim, quais são as categorias analíticas do meu projeto de pesquisa? Qual é o universo de pesquisa? Qual é a minha unidade de análise? Então, eu estou mapeando dentro deste canvas, dentro desse elemento, os vários componentes da pesquisa. E lembrando, pessoal, isso aqui não é metodologia. Isso é só um quadro para te ajudar a ver o seu projeto como um todo. No item como, aí nós vamos trabalhar ali, como a pesquisa será executada. Poxa, eu já pensei na minha pesquisa, eu já sei onde que eu vou fazer, eu já sei o que que eu vou fazer, mas como é que eu coloco ela em prática? Ah, eu vou então determinar qual é o tipo da minha pesquisa, qual que é a minha técnica de pesquisa, quais são os meus instrumentos de coleta de dados, qual será a minha abordagem, é uma abordagem qualitativa, é uma abordagem quantitativa, neste caso, eu vou fazer, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou fazer uma bibliometria, eu vou fazer uma pesquisa documental, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa, enfim, aqui eu vou delinear como é que tudo aquilo que eu estou planejando da minha pesquisa vai ser colocado em prática. Ah, Max, mas como é que eu detalho isso? Poxa, você vai detalhar lá no seu trabalho, o quadro não vai te eximir de escrever a tua metodologia, de colocar dentro do teu trabalho os elementos que efetivamente comportam a tua pesquisa. Lembrando que o quadro, então, ele é só uma forma visual, colaborativa, de você trabalhar na compreensão geral do teu projeto de pesquisa. Depois, o quando, é o teu cronograma de pesquisa, nesse módulo, o pesquisador deve desenvolver um cronograma apresentando todas as datas, os prazos e as entregas. Com certeza, é o que mais muda. Por incrível que pareça, a gente estabelece um cronograma e, por N motivos, ele acaba sofrendo alterações. Ah, ele pode sofrer alterações porque a tua pesquisa de campo pode demorar mais do que aquilo que foi previsto ou porque a área onde você está pesquisando não permite fazer a pesquisa naquele momento ou por conta de pandemia, enfim, o cronograma, ele tem que ser bem adaptativo mesmo dentro do teu projeto. E, é claro, pessoal, como dica de gestão de projetos, nunca dei prazo demais. Toda vez que você dá prazo demais, você se enrola a mais para fazer o projeto. Então, crie o seu cronograma que seja o cronograma mais assertivo possível, mas com uma gordurinha para ser queimada para você poder adaptar o teu projeto. E, por fim, quanto irá custar o projeto para realizar a pesquisa? Aqui entra a parte de custos e recursos. Se você tem bolsa da Capos, por exemplo, se você tem uma bolsa, tem alguém te financiando no teu projeto, é aqui que vão entrar esses elementos, essas informações. Lembrando, trabalha-se aqui com recursos, custo unitário, valor total, quem é a bolsa, quanto você está recebendo, enfim, se você, eventualmente, ah, eu não tenho bolsa, Max, eu estou trabalhando por ponta mesmo. Perfeito, você vai traduzir aqui também os seus custos, né? Custo de impressão, custo de deslocamento, custo de mensalidades, enfim, os custos que envolvem o seu projeto de pesquisa. Muito bem, uma vez que tudo isso está formatado, agora sim, agora é o momento da gente criar um modelo experimental para colocar isso tudo em prática, visualizando o todo e entendendo como é que esse quadro se comporta diante da pesquisa. Assim como quais são as possibilidades de retorno. Então, olha lá, foi feito as áreas de 5W2H, as figuras da facilitação gráfica e os elementos integrantes da pesquisa. Então, o quadro, o modelo experimental, ele ficou neste formato aqui. Então, quando a gente olha aqui para ele, tudo aquilo que a gente fez de perguntas ali atrás, eles são traduzidos para cá. E agora é o momento de a gente colocar isso em prática, de responder essas perguntas, de colocar aqui qual que é o tema, qual que é o objetivo da pesquisa, qual que é a pergunta, qual que é o geral, qual que é o específico, quais são as hipóteses, qual é o tipo de pesquisa, ali no onde as categorias analíticas, enfim, a gente precisa preencher esse quadro. A gente precisa colocar isso de uma forma em que ele tenha o retorno dele, que ele tenha aqui os elementos visuais, para que você possa fazer essas conexões e entender quando você mexe em algum dos elementos, como é que é o impacto dele nos demais. Então, o quadro ficou desta forma aqui, pessoal. esse é o quadro de delinhamento de pesquisa científica que eu fiz para a minha tese de doutorado, passei por todas aquelas fases, minha esposa e minha orientadora brigaram comigo, dizendo que eu fico inventando muita coisa para aquilo que eu precisava fazer, que eu podia ter ido direto, mas eu queria responder àquela questão do objeto de pesquisa e eu queria ter esse elemento visual. E esse elemento visual aqui do meu quadro, eu coloquei aqui na parede de casa. Então, quando eu estava trabalhando com a minha tese, por exemplo, fazendo as análises da coleta de dados, da pesquisa de campo, no momento de fazer essa pesquisa, o quadro me ajudou a ficar visualizando cada um dos elementos para fazer as conexões, para trazer isso para dentro da tese. Então, todos esses elementos aqui de um formato visual, eles te ajudam não só no desenvolvimento da tua pesquisa, mas ele vai te ajudar também nas outras fases do teu projeto, porque ele está sempre aqui com você. Então, isso ajuda vocês constantemente a terem insights no que diz respeito ao seu projeto e na sua realização. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui para aquilo que eu coloquei no quadro. Ah, qual que é o tema da minha pesquisa? E aí, eu vou me focar agora um pouquinho, saindo um pouquinho do instrumento do quadro e trazendo para vocês um pouquinho da minha pesquisa, porque ali na frente eu vou falar dos resultados dela. então o tema da pesquisa discorre sobre a gestão colaborativa de projetos de inovação em instituições de ensino superior sob a ótica do uso da facilitação gráfica. Então, olha só pessoal, eu fui estudar a gestão colaborativa de projetos em projetos de inovação nas instituições de ensino superior e fazendo uso de desenhos da linguagem visual, da aplicação de linguagem visual em projetos de inovação. meu objetivo geral é descrever como a facilitação gráfica contribui para a gestão colaborativa de projetos de inovação e aí eu desenvolvi os meus objetivos específicos. Olha só, uma vez que eu coloco todos esses elementos aqui nesse primeiro quadro no OQ, já vai me dando um direcionamento daquilo que eu vou ter ali para frente. Puxa, então ali no Onde eu tenho que saber onde está o meu universo de pesquisa que eu já comecei a traduzir isso aqui no meu tema, aqui no meu objetivo geral. Ah, lá dentro do meu universo de pesquisa eu preciso tirar a minha unidade de análise, o que eu vou dentro desse universo extrair para pesquisar ali dentro. Então vejam, você começa a fazer as conexões entre uma parte e outra do seu projeto e essas conexões te ajudam na realização do todo. O meu universo de pesquisa, perdão, o meu universo de pesquisa, então, são as instituições de ensino superior com projetos de inovação e a unidade de análise são os dois projetos de inovação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Fiz o tipo de pesquisa exploratória, descritiva, com perspectiva temporal transversão, utilizei a pesquisa ação, fiz pesquisa bibliográfica, documental, observação participante e entrevistas, também realizei uma bibliometria do meu trabalho aqui, a abordagem foi qualitativa com análise de conteúdo documental e facilitação gráfica. Aí aqui na parte do quando, infelizmente ficou pequeno aqui para a gente mostrar, para mostrar para vocês, mas é o cronograma da pesquisa, né, é o cronograma geral da pesquisa, enfim, com todo o delineamento, com tudo aquilo que foi realizado. Ok? Então, olha só, pessoal, esse é o quadro, esse é o que eu coloquei dentro da tese depois, para delinear a pesquisa e tudo mais, mas ele de forma prática, na forma do meu dia a dia, eu tirei uma foto dele aqui para vocês verem. Está aqui, eu acabei fazendo ele nesse formato, ele é um formato de papel mesmo, com o uso de post-its, e o bacana disso, apesar de um colega nosso, aquele programa, sempre me dizer, ah, Max, eu não gosto muito do post-it, na verdade, também não é que eu sou muito fã, mas foi legal, porque é isso que dá a flexibilidade de você fazer as correções dentro do quadro e trazer isso para dentro do seu trabalho. Então, eu acabei traduzindo isso numa forma de post-its aqui, que acabou ajudando bastante. Olha, como eu disse para vocês, ele está sempre visível, está aqui acima do meu computador, de uma forma em que eu possa consultar o tempo todo o quadro e que possa me ajudar o tempo todo nessa questão da pesquisa, nesse delineamento. Eu vou refazer o quadro agora de pesquisa no segundo projeto acadêmico que eu vou desenvolver e aí já estou começando a trabalhar isso com o meu orientador para fazer esse novo projeto de pesquisa. uma outra foto de como é que eu montei o quadro aqui bem prática mesmo, usando canetinhas, régua, lápis, papel, fazendo isso em um formato físico, não só no ambiente digital, mas ter ele fisicamente aqui é como se você estivesse tangibilizando o seu quadro de pesquisa. Eu vou voltar aqui para sair de fazer algum comentário com vocês, algumas considerações a respeito desse quadro. Então, primeiro, o quadro deve ser desenvolvido em parcerias. Você não vai fazer sozinho. Ele é colaborativo. Quer dizer que você não faz o seu projeto sozinho. Sempre vai ter alguém envolvido. Ah, Max, mas não tem ninguém envolvido. Eu estou fazendo sozinho, sozinho. Poxa, envolve tua mãe, envolve teu irmão, seu marido, sua esposa, enfim, envolve alguém para te ajudar. É legal debater a respeito. Mesmo que a pessoa esteja longe da academia e aqueles temas que você está trabalhando não sejam, não façam parte do seu dia a dia, explique seu tema. Isso vai te ajudar a refletir a respeito. E essa parceria, essa colaboração vai te ajudar muito na reflexão do seu projeto. Eu coloquei aqui que é a colaboração com as partes interessadas no projeto. Puxa, busque a colaboração também ali no seu programa, nos seus grupos de pesquisa, com seus pares e sala de aula. Isso é bem legal para trazer contribuições de quem está vendo de fora e possa, de alguma forma, contribuir na realização do seu projeto. Você pode imprimir esse quadro no formato grande. Veja, eu fiz ele manualmente. Eu fiz ele manualmente, mas é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer os desenhos. para mim é um momento não só de desenhar, mas é um momento também de reflexão, é um momento de calmaria na vida do dia a dia, na correria do dia a dia. Mas eu vou disponibilizar ali o professor Amarillo Carmo, o professor Rodrigo, um PDF que você pode imprimir ele em formato grande, em folha algum, sei lá, o maior formato possível, cola na sua parede e trabalha ele ali com post-its, de uma forma que você pota o formato visual, pessoal, possibilita essa interação e compreensão do projeto. É importante você ter ele o tempo todo ali contigo, porque na verdade ele não vai ficar estante ali na parede. Ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar o tempo todo na visualização do seu projeto e você vai poder manipulá-lo assim que for necessário. Seu projeto não é estante, ele sofrerá alterações. isso é inevitável. Por mais que projetos de pesquisa já tenham um formato bem delineado, que ele seja bem preditivo, ele vai sofrer adaptações, ele vai fazer mudanças, ele vai sofrer mudanças. Isso por que ele sofre mudanças no seu projeto? Sofre mudanças porque você vai amadurecer. Sofre mudanças porque você vai amadurecer enquanto pesquisador e você vai compreender elementos que inicialmente você ainda não tinha compreendido e vai poder colocar aqui dentro do seu projeto. E sofre alterações porque a gente precisa fazer ajustes de percurso. E esses ajustes de percurso podem impactar diretamente dentro do seu projeto, no seu cronograma e assim por diante. Quando sofrer alguma mudança, você pode fazer essa alteração do seu projeto diretamente no quadro. e aí é assim, se você vai mudar uma forma de análise do seu projeto que sofreu uma alteração, você vai fazer a conexão dessa forma de análise lá no seu objetivo específico. E aí você vai ver como é que essa forma de análise impacta na taxonomia do seu objetivo específico e se você precisa também ajustar aquilo lá. Se você precisa ajustar também o que está escrito no seu objetivo específico. Então, fazer esse delineamento como um todo e olhar para o todo é bem importante dentro desse quadro. E o modelo, sim, ele é adaptativo às necessidades da pesquisa. Então, ele é um quadro que está ali, mas eu desenvolvi ele somente para utilizar ele sobre a perspectiva da pesquisa qualitativa. mas se alguém de vocês estiver fazendo uma pesquisa quantitativa e tiver vontade de compartilhar comigo, vou ficar muito agradecido porque eu queria ver, quero trabalhar nesse quadro de uma forma para entender qual é o comportamento do quadro diante de aspectos quantitativos e o que a gente vai precisar de fazer de adaptações nesse quadro quando colocar ele em prática. Ah, Max, mas você já não definiu ali as perguntas quando você definiu aqui todos esses elementos aqui dentro da pesquisa, quem irá executar, que pesquisa será feita, onde, quais são as categorias analíticas. Sim, eu fiz tudo isso, mas o quadro ele é por natureza adaptativo. Então, a gente pode trabalhar nesses elementos todos aqui que eu coloquei nesse quadro de delineamento de uma forma que nós possamos trabalhar outro tipo de pesquisa, outro gênero de pesquisa, em outro formato, e aí podemos aplicar de diversas formas. Então, essa é a questão de adaptabilidade. Ele não é estânico a um projeto só, muito pelo contrário, ele deve adaptar-se aos diversos tipos de projetos de pesquisa que nós desenvolvemos aqui nos programas, nas nossas, perdão, nas nossas aulas, enfim, de tudo aquilo que nós fazemos. Vou botar ali para colocar vocês. Muito bem, então chegamos até aqui, compreendemos todas essas questões do quadro. Eu vou parar um pouquinho aqui agora a respeito do quadro de delimitação de pesquisa científica, daquilo que foi realizado, e dar uma olhada aqui no chat de vocês se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum compartilhamento, algo que vocês queiram compartilhar comigo, que a gente possa trazer para o grupo maior. O Jefferson está dizendo aqui, eu tenho dois quadros na frente do meu computador, um para tarefas diárias e outro profissionais, e um para diárias e profissionais e um para minha terça. Mas estão muito bagunçadas. A partir dessa apresentação, já poderei organizá-los. Olha só, Jefferson, sim, organiza eles. Estão bagunçados, mas pelo menos está ali. Isso é bem importante. O que ele está ali no seu dia a dia, você está visualizando as tarefas que você está trabalhando. Uma coisa que eu não apresentei aqui para vocês, pessoal, é que, claro, você tem o quadro ali, mas esse quadro gera uma série de tarefas. Como é que eu posso mapear também todas essas tarefinhas menores? e aí eu vou pegar aqui o exemplo do Jefferson que contribuiu conosco. Crie um quadro Kanban. Quais são as minhas prioridades? O que eu preciso fazer? Aquilo que eu estou fazendo e o feito. Pessoal, dá uma olhadinha na internet. Tem vários modelos de quadro Kanban. Isso ajuda bastante no seu dia a dia, no desenvolvimento das atividades que emergem deste quadro que está aqui. Beleza, Jefferson? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Miri está dizendo que é genial. Vou aplicar com certeza. Obrigado. Bem legal saber disso. Colocar um quadro exposto com todos os elementos. É isso aí, Grace. A gente, quando coloca ele exposto, nos ajuda a visualizar o tempo todo. Visualizar o tempo todo esses elementos nos ajuda no nosso dia a dia aqui na composição das tarefas. Perfeito. Bem legal mesmo. Laís, gostaria de ter os slides. Vou contribuir. assim que a gente terminar esse encontro, eu vou passar aqui para o pessoal do SIDIP, para a professora Maria do Carmo, para o senhor Rodrigo, para o Renan, que estão aqui, e aí eu compartilho com vocês os slides. Adorei a sugestão, a Fabrícia, sugestão de como organizar todos os elementos para o desenvolvimento do projeto. Legal, é bem isso mesmo. é possível aplicar, Laís, é possível aplicar essa organização adaptando com o Framework Scrum para acabar as tarefas específicas? Sim, Laís, é possível. É possível. Dentro do Framework Scrum, você vai dividir ali em ondas progressivas. Um pouquinho. Ah, o que são as ondas progressivas? São os sprints dentro do Scrum. E o bacana é assim, que cada Scrum que você for fazer, cada onda dessa, cada sprint que você for fazer, você tem que fazer uma parada diária para refletir a respeito daquilo que você fez e ao final da onda, uma reflexão a respeito da onda inteira, do sprint inteiro. É nesse momento que você vai trocar com o seu orientador, com os seus pares. Então, sim, dá para você fazer dentro do Scrum sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Maravilha, professor. Obrigado, Jefferson. Amei as dicas. Legal. Maurício, dizendo aqui, Max, você aplica a ferramenta para produzir artigo científico de modo colaborativo? Perfeito, Maurício. Quando eu falei ali que eu estou fazendo novos projetos, é exatamente o desenvolvimento dos projetos das minhas pesquisas aqui, dos resultados da tese. e estou desenvolvendo novos quadros, vou desenvolver um novo quadro, exatamente tratando do artigo científico. E a ideia é ter esse aqui, claro, ele vai estar aqui sempre com pano de fundo, mas criar novos, novos quadros, ou seja, ter um quadro que foi o quadro da tese e dois outros, para os dois outros artigos que eu quero fazer. A ideia de ter dois outros aqui, Maurício, é olhar assim, como cada artigo está vinculado com a tese e como cada um deles interfere, como cada um desses artigos e a tese interferem um no outro. E aí você consegue fazer essas relações. E quando você faz essas relações, você começa a visualizar novas possibilidades, novos trabalhos a serem feitos. Talvez já tenha terminado o projeto de pesquisa, já colocou nas pesquisas futuras o que você pode fazer. E aí você vai descobrir assim, poxa, lá nas minhas pesquisas futuras eu poderia ter colocado outros elementos que agora eu consigo visualizar quando eu faço esse junta tudo aqui de quadros. Vamos ver aqui o que é a Caroline. Eu já utilizo um espente similar ao quadro, mas nunca imprimi. Beleza, Caroline. Aqui tem uma coisa bem bacana. Para mim, pessoal, toda vez que alguém me perguntar, eu vou dizer assim, faz impresso. Faz no papel, desenha, porque é o meu jeito de ser, é o meu jeito de trabalhar. Então eu quero que todo mundo faça igual. Mas não, cada um tem o seu jeito, a sua forma de trabalho. E aí você pode adaptar isso de uma forma que esteja mais perto daquilo que você gosta de fazer. Não tem problema nenhum. então esse aqui é uma forma de trabalhar, mas talvez trabalhar ele no formato digital para você que faça mais sentido. Ah, e o que é legal de você trabalhar no formato digital? Como é que você pode trabalhar a colaboração? Põe na nuvem e pede para os seus pares colaborarem ali com o seu trabalho. Isso é bem interessante também. eu acho que de perguntas é isso, eu não estou vendo perguntas lá do Facebook porque eu não estou com acesso aqui nesse momento. Mas aí é legal, pessoal. Então olha só, a minha primeira parte aqui de explicações para vocês era como delinear esse quadro, a forma como eu fiz. Eu queria deixar bem claro que o quadro por si só, vendo ele pronto, dessa forma, ele é bem simples na verdade. Mas eu queria demonstrar para vocês o passo a passo, como é que foi a construção desse projeto e como é que ele se aplicou dentro da tese, quais eram as etapas, quais foram as reflexões que tiveram aqui e que foram importantes para a sua construção. Na minha tese de doutorado, aqui para vocês saberem a respeito desse quadro, na minha tese de doutorado, eu coloquei o quadro quando eu estava falando do delineamento da pesquisa. Então na versão final eu deixei só esse quadro aqui, perdão, só esse quadro do jeito que ele está aqui, porque é como está compatibilizado dentro do documento e aí nos anexos eu fiz toda a explicação do quadro, de como é que foi feito a etapa, o passo a passo e assim por diante. A ideia era trazer esse modelo experimental para dentro da tese, veja, a tese não tem, a tese não é o quadro, o quadro simplesmente me ajudou na construção da tese dentro daqueles elementos que eu mostrei para vocês, mas eu queria que ele aparecesse dentro da tese, porque a ideia era após o término do projeto de pesquisa, agora está terminando o doutorado, todos esses elementos, a ideia é usar a minha tese como um estudo de caso para a construção de um artigo científico que seria um artigo, perdão, que reflita como que foi trabalhada essa questão do quadro. Então, foi por isso que eu fiz questão de botar o quadro dentro da tese e lá nos anexos toda a explicação teórica ali, do passo a passo daquilo que a gente conversou aqui, para que posteriormente eu pudesse utilizar isso aqui para desenvolver um trabalho de artigo e aí eu gostaria de ficar em um artigo mais técnico, menos acadêmico, mas ainda não trabalhei com isso e vou desenvolver isso aqui para frente. Então, vamos lá. Posso ir para frente, né, pessoal? Renan, tranquilo? Tudo tranquilo, Max? Isso aí, Camila. Perfeito. Então, lá na agenda eu disse para vocês que eu ia mostrar o quadro de delineamento de pesquisa, como é que eu fiz esse delineamento, como é que foram esses, como é que foi essa divisão e tudo mais e a partir de agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do resultado da aplicação da facilitação gráfica em projetos de inovação e aí vamos lembrar ontem para quem participou da Diana, para quem participou ali junto com o professor Rodrigo da palestra que ele fez, eu tinha feito um canvas sobre o PPGGI e nós trabalhamos de forma colaborativa utilizando a facilitação gráfica para que nós pudéssemos ver o programa como um todo. No final dessa apresentação eu vou mostrar aquele canvas novamente e aí explico ali como é que eu, o professor Rodrigo, a professora Maria do Carmo e os seus pares trabalharam de uma forma colaborativa para chegarmos naquele canvas. Então, olha só, é o canvas e ao mesmo tempo eu estou utilizando ali elementos da facilitação gráfica para que nós tivéssemos a informação de uma forma visual, com mensagens visuais. E foi trabalhando com essa questão da facilitação gráfica e o desenvolvimento de formas visuais que eu trabalhei os dois projetos de inovação aqui do PPGGI que são coordenados pela professora Maria do Carmo e fizemos todo esse projeto, daí eu fiz todo esse projeto junto com eles ali com o grupo de pesquisa em formato visual e tratamos cada um dos dois projetos de forma diferente. Então, no primeiro projeto que é o modelo de educação aberta para engenheiro e arquiteto disseminação da pesquisa sobre sustentabilidade eu a ideia de trabalhar esse projeto a ideia de trabalhar esse projeto com facilitação gráfica fez a gente refletir assim qual é o formato de facilitação gráfica que a gente vai utilizar? Lá na facilitação gráfica pessoal depois eu posso compartilhar com vocês questões teóricas para vocês entenderem bem a respeito e lerem um pouquinho verem lá eu vou passar meu blog para vocês também que também tem essas informações tem algumas formas em que você pode trabalhar com a facilitação gráfica então tem uma forma que é a facilitação de grupos de trabalho então enquanto eu vou facilitando o grupo nós vamos constituindo os desenhos e as informações visuais tem um formato de registro gráfico que eu já mostrei para vocês lá atrás tem um formato de design de informação que é uma forma de nós pegarmos uma informação e traduzirmos essas informações aqui de uma forma colaborativa dentro do projeto e de uma forma de facilitação gráfica que apareça dentro o que é o projeto qual é a sua realização e tem uma forma de nós trabalharmos processualmente definirmos processos e levarmos mensagens visuais na definição desses processos aqui nesse projeto de modelo de educação aberta nós trabalhamos a modalidade da facilitação gráfica no design da informação isso quer dizer que a informação chegou pronta para mim no formato escrito e aí junto com a professora Maria do Carmo junto com o pessoal do grupo de pesquisa nós traduzimos essas informações em charts que são esses charts que eu vou mostrar aqui para você com a facilitação gráfica é óbvio não vai dar tempo para eu mostrar para vocês todos os charts porque eu acho que eu fiz mais de 60 60 ou 70 aqui para pesquisa como um todo então é muita coisa para mostrar então eu vou mostrar alguns e aí eu gostaria que vocês vissem e aí a gente vai trocando algumas informações ali no chat e a gente vai conversando a respeito então para esse primeiro projeto aqui um modelo de educação aberta para engenheiros e arquitetos é a professora Maria do Carmo que está conduzindo o projeto junto ali com os seus pares então eu peguei somente esse chart aqui pessoal a ideia era que ele refletisse o título do projeto é o projeto ali de modelo de educação aberta ele tem vários elementos entre eles as contribuições então o que foi feito eu peguei todas essas contribuições do projeto e traduzi ele num único chart para que ficasse de uma forma visual visual e a gente pudesse possa ver essas informações o processo como um todo na verdade ele tem as suas complexidades mas ele tem um resultado bem interessante é claro que como a gente vai ver fragmentos do projeto a minha intenção não é que vocês entendam aquele projeto aqui entendam o modelo de educação aberta para engenheiros e arquitetos não é essa a minha intenção é mais mostrar um pouquinho do trabalho da facilitação gráfica como é que eu apliquei na tese então se naquele eu mostrei o título nesse aqui a ideia era mostrar as contribuições as contribuições desse projeto de pesquisa então tem ali o entendimento e prática mais sustentável e aí tem como contribuições do desenvolvimento tecnológico e inovativo no Brasil subsídio teórico aplicado às contribuições sociedade favorecida por produtos inovadores sustentáveis aí tem a questão da orientação e formação perfil do empreendedor para atuar com a sustentabilidade enfim todas as informações que estavam lá no projeto escritas eu transformei junto com os pares aqui do projeto nesse chat para que repetisse um pouquinho do que como esse projeto vai contribuir para a sociedade esse chat aqui pessoal é um chat de atividades lembra lá atrás quando eu falei para vocês a gente tem um cronograma isso aqui é uma forma diferente de você visualizar um cronograma de projeto então olha só no meio tem uma linha essa linha representa a temporalidade quando começa e quando termina na parte superior tem atividades ímpares na parte inferior tem as atividades pares e tem a sequência em que cada uma delas ocorre então olha lá dentro desse cronograma a primeira atividade é identificar pesquisadores e pesquisas na área a segunda atividade está embaixo ali ó mapear boas práticas internacionais a terceira está lá em cima artigo 1 fundamentação teórica a quarta atividade está aqui embaixo elaborar instrumentos de coleta de dados e a ideia era não só colocar as atividades numa linha temporal para que a gente pudesse percorrer trilhar esse caminho visualmente mas também anexar ali alguns ícones que ajudem a representar cada uma dessas informações então vamos voltar ali na atividade 2 para explicar um pouquinho ali o que é esse componente é mapear as boas práticas internacionais tecnologias educacionais continuadas então ali para colocar um elemento ali que representasse isso tudo eu coloquei um lobo foi desenhado um lobo ali por quê? porque quando você for mapear as práticas eu não vou mapear só o que está aqui dentro da minha instituição mas eu vou olhar isso nas bases de dados lá fora e ver tudo aquilo que está acontecendo para que eu possa traduzir isso trazer isso aqui para dentro do projeto então a ideia de criar esses ícones é uma forma de representar visualmente o que cada uma das atividades corresponde para frente ah, olha só aqui eu coloquei ele no formato de percurso visual então tem uma linha temporal ali no meio onde a gente vai percorrer visualmente vai ver as atividades que estão acima abaixo e assim por diante aqui eu coloquei no formato de gráfico gigante é são são as mesmas atividades exatamente as mesmas é claro que aqui eu reduzi um pouquinho o texto para poder criar um gráfico gigante tem umas informações importantes aqui que não tem nada no outro então esses dois chats aqui eles se complementam uma informação importante aqui é que o projeto começa em 2018 está lá em cima ele dura 24 meses que é a segunda informação e a terceira é quando que esse projeto termina em 2020 é claro o projeto é renovável perdão fecha um ciclo se renova e começa outro ciclo do projeto vamos pra frente dentro desse projeto aqui que a professora Maria do Carmo está desenvolvendo nós temos vários outros pesquisadores trabalhando com seus projetos pessoais e eles estão ali dentro de um grande guarda-chuva aí a ideia era nós trazermos os projetos de inovação e esses outros pesquisadores estão trabalhando no projeto de modelo de educação aberta e fazer de uma colocar isso de uma forma visual em que eu pudesse ver o projeto de todos então o que que foi feito eu construí esse canvas assim aqui por dizer assim por dizer ele tem uma paisagem né ele tem aqui um cenário figurativo de paisagem tem uma certa indicando que ele vai pra algum lugar e que lá nesse lugar tem o sol que é o horizonte que é onde eu quero chegar então olha só dentro desse chat aqui tem o título do projeto quem é o autor a pergunta de pesquisa depois ali eu tenho os objetivos específicos e o objetivo geral então a ideia foi conversar com cada um dos pesquisadores ali envolvidos dentro desse projeto maior identificar o que que eles estão pesquisando e colocar isso tudo dentro deste quadro que a gente tá vendo aqui e ficou assim ó então esse aqui é o projeto vamos repetir aqui ó lá em cima título do projeto e autor esse projeto aqui é competências docentes digitais na formação continuada de professores da educação básica a autora é a professora Eloni e ela gentilmente conversou comigo e me passou as questões do projeto e nós trouxemos eu digo nós porque eu não fiz sozinho fiz com os pesquisadores é traduzimos aqui cada um dos itens do projeto de pesquisa da Eloni pra dentro desse chart então tem aqui ó pergunta de pesquisa da Eloni que modelo representa o perfil de competências docentes digitais considerando o contexto sociocultural da realidade brasileira então olha só essa é a pergunta de pesquisa dela é aqui o ponto de partida do projeto de pesquisa dela e o que ela quer alcançar lá na frente o objetivo geral então tá lá estruturar um modelo teórico para identificação de competência docentes digital para autoavaliação dos docentes de educação básica brasileira a ideia então aqui pessoal pega esses projetos de pesquisa cada um desses pesquisadores estão realizando e traduz ele dentro de um chart com facilitação gráfica no design de informação eu fui trazendo para cada um deles de uma forma colaborativa trocando informações apresentando identificando ícones que representassem para que no final eu tivesse essa composição toda segundo projeto aqui então eu agradeço Elone muito obrigado por ter compartilhado comigo aqui eu aproveito para agradecer a Regiane porque esse já mudou o projeto lembrando o modelo vai ser sempre o mesmo mas os resultados são os referentes a cada um dos projetos de inovação aqui o projeto da professora Regiane da pesquisadora Regiane mesma coisa tem aqui a pergunta de pesquisa e aonde que ela quer chegar lá no objetivo geral e ali no meio pessoal não detalhei no outro projeto mas aqui no meio estão os objetivos específicos aqui ó objetivos específicos então nesse caminho a ser percorrido para que ela alcance o objetivo geral dela ela tem que alcançar os objetivos específicos e aqui a ideia não era escrever o objetivo específico como um todo mas sim extrair as principais informações as principais mensagens dentro de cada objetivo e colocar aqui dentro do do caminho dela então olha só o objetivo específico dela ou a é resgatar tem verbo de ação todo objetivo específico tem um verbo de ação pesquisas que abordem a inserção da competência digital na formação docentes do ensino superior então olha só o objetivo navega o objetivo específico navega dentro dos ícones navega dentro dos elementos então ali onde diz formação docente do ensino superior do seu lado esquerdo está bem no centro ali ó pode ver que ele aparece tanto para o objetivo específico A como também para o objetivo específico B e aí nesse caminho todo eu fui criando esses ícones e tratando desses elementos para que criasse significado vamos dar uma olhada ali no objetivo específico E diz assim ó do seu lado direito ali bem no meio da tela identificar a lacuna entre necessidade de treinamento e oferta de formação e competência digital então olha só ela diz assim ó identificar a lacuna entre então ali ó qual que é o ícone que eu coloquei coloquei ali uma uma linha e a Regiane atravessando essa essa linha como se acordasse abaixo dela tivesse essa lacuna entre dois elementos a necessidade de treinamento e a oferta de formação em competência digital então vamos para frente obrigado Regi esse aqui é o projeto da Rafaela e é o único dos projetos nesse caso aqui que eu trouxe um pouquinho de cores porque ela trabalha muito com essa questão do telhado verde então ali eu acabei pintando em alguns elementos o contexto é o mesmo título autor pergunta de pesquisa objetivo geral e objetivos específicos então obrigado Rafaela pela sua contribuição por deixar o pesquisar junto ao seu trabalho muita saúde aí para vocês esse aqui é o projeto da professora Aline e também segue aqui alguns elementos segue aquele elementos aqui lembrando esse aqui foi o chat de base e ele serviu de base para o desenvolvimento dos demais que aqui o da Aline mesma mesma situação dos demais pessoal eu acabei usando uma mesma frase uma mesma mensagem dentro da composição dos elementos visuais então a Aline trata aqui no objetivo ar assim mapear os principais fatores associados à evasão em cursos presenciais e à distância e aí olha só a evasão está representada por um aviãozinho que está indo embora levando embora os alunos então são pequenos ícones desenhos fáceis de serem feitos não são desenhos complexos apesar de olhar assim tem muito desenho então parece que é mais complexo mas são desenhos extremamente simples mas como a professora Maria do Carmo diz ele tem que ser simples mas representar aquilo que você quer dentro de um contexto de informação então Aline obrigado por sua contribuição aqui o projeto do Renan o do o projeto do Renan o projeto do Renan tem uma diferença eu não acordei aqui os objetivos específicos então nesse caso chegou lá o título o autor aí a pergunta de pesquisa e o objetivo geral que já estavam traçados ali tudo isso mas nós conversamos aqui e o Renan estava me explicando que para ele o trabalho se desenvolve muito aqui na questão do método então ao invés ao invés de colocar os objetivos específicos nós trabalhamos aqui com parte da metodologia que ele está utilizando então essa é a grande diferença aqui para os outros quatro trabalhos que eu apresentei ali atrás o contexto do chart é o mesmo mas a forma de mudança é aquilo que nós trabalhamos lá com objetivos gerais e aqui nós trabalhamos com a metodologia uma outra questão que foi trazida para dentro desse trabalho ele é o único que tem ali uma explicação do que é o BIM então está ali no seu lado esquerdo ali logo abaixo do título o contexto explicando um pouquinho melhor o que é o BIM que é um dos elementos que o Renan está pesquisando Renan muito obrigado muito bom esse trabalho parabéns então foi isso que foi realizado no primeiro projeto ali no modelo de cursos abertos o segundo projeto que eu trabalhei dentro do meu projeto de tese dos projetos de inovação foi trabalhado de uma forma diferente enquanto no projeto anterior eu trabalhei com os diversos projetos que ocorrem dentro do guarda-chuva traduzindo ali com charts de facilitação gráfica nesse segundo projeto que é a disseminação do conhecimento por meio das disciplinas transversais híbridas na modalidade de cursos massivos online com facilitação gráfica a ideia era que nós posicionássemos o projeto dentro de um ambiente mais cooperativo entendêssemos esse projeto como é que ele funciona numa base prática considerando quais são as entregas do projeto quem são os clientes desse projeto de inovação quais são enfim então nós trabalhamos efetivamente aqui com o canvas do business model generation pessoal esse livro aqui acho que vocês já conhecem já levam entrevista em algum momento tá então essa é a bibliografia que ajudou bastante nesse projeto neste projeto de inovação é antes que eu esqueça esse aqui visualmente é o livro do David Sibbitt que fala sobre facilitação gráfica se encontra na Amazon muito bem vamos voltar aqui para o nosso projeto disseminação do conhecimento então a ideia era trabalhar esse projeto dentro de um canvas e entendermos as nove áreas que compõem a questão do canvas então a proposta de valor a relação com o cliente quais são os canais quem são os clientes quais são as minhas atividades chaves quais são os meus recursos principais quem são os meus parceiros qual é a minha estrutura de custos e como é que eu ganho dinheiro como é que entra dinheiro nesse projeto então o primeiro passo foi criar um canvas efetivamente com post-its da forma mais tradicional fizemos esse canvas eu fiz com a professora Maria do Carmo ela tocou isso com seus pares nós começamos a fazer isso presencialmente no ano passado mas aí infelizmente com toda essa questão da pandemia com o afastamento com o distanciamento nós fizemos isso em formato online aprendemos todos juntos com o formato online porque a questão do presencial é muito bacana porque a gente vai lá qual os post-its debate faz e assim por diante então foi um aprendizado grande eu acho que para todos nós tem sido para todos trabalhar nesse ambiente remoto e é o que nós víamos no começo como impeditivos hoje são oportunidades então fizemos aqui inicialmente com o canvas com os post-its post-its perdão e aí houve a necessidade de pensar assim poxa eu fiz o canvas como é que eu traduzo isso do ponto de vista da facilitação gráfica e aí criei um modelo de referência que é o mesmo modelo de referência que foi utilizado no trabalho de ontem com o Rodrigo então esse modelo de referência ele serve como uma base visual para eu entender que tipo de ícones ou para nós entendermos quem está participando do projeto que tipo de ícones de facilitação gráfica são utilizados dentro do canvas e que correspondam aos elementos de criação de significado então uma vez tendo esse modelo de referência a segunda etapa é colocar isso tudo no papel então fiz o canvas fizemos o canvas com o post-it traduzimos o canvas em um modelo de referência e a partir do modelo de referência foi construído esse canvas aqui que é esse esse é o resultado final da pesquisa aqui desse projeto com todos os elementos que integram que integram perdão esse projeto de esse projeto de inovação Rodrigo falou ontem uma coisa bem interessante e aí eu vou tratar desse assunto imediatamente Rodrigo falou assim ó Max mas dá pra ao invés de fazer aquele quadro que você fez de delineamento de pesquisa científica dá pra trazer isso ficar dentro de um BMC do business model canvas dá dá pra fazer só que a gente vai pensar sobre a perspectiva do projeto em um formato diferente então onde você for pensar assim ó qual é a minha pergunta de pesquisa qual é a minha contribuição da pesquisa qual é a minha problematização vou trabalhar isso dentro aqui da proposta de valor e aí vou extrair o que é proposta de valor que pode estar aqui dentro muito bem quem é o meu segmento de clientes quem vai ler o meu trabalho quem vai ler o meu trabalho de pesquisa quem é que pode fazer o uso dessa pesquisa quem são as pessoas quem são os outros que podem ter esse trabalho como referência lá na frente será que o meu cliente então é quem vai ler o trabalho que pode aplicar pode replicar de alguma forma fazendo citações e etc colocando isso em prática aquilo que eu pesquisei ou será que o meu cliente é a revista na qual eu vou publicar o meu projeto de pesquisa então aqui cabe essa reflexão de onde cada um dos elementos está ah quais são os canais como é que as pessoas ficam sabendo do meu projeto de pesquisa poxa então elas podem ficar sabendo por meio de revistas na divulgação por meio de papers por meio de artigos enfim você vai delimitar aqui quais são os canais que aquela proposta do seu projeto de pesquisa alcança ali do seu segmento de clientes mas e aí esse seu segmento de clientes te dá algum tipo de retorno você tem algum tipo de retorno a respeito disso claro se ele fizer uma citação algum tipo de retorno uma citação perdão se ele entrar em contato contigo estabelecer algum tipo de contato para conversar a respeito do projeto isso também é um tipo de retorno então você vai estabelecer elementos que correspondem ao relacionamento com aquela pessoa ou com aquela entidade que você disse que era o teu projeto de pesquisa vamos olhar para o outro lado desculpe vamos olhar para o outro lado agora olha só dentro do canvas ele tem uma separação que é bem legal o que você vê aqui da proposta de valor que volta ali para a fonte de receita relacionamento com clientes segmentos e canais é resultados é aquilo que você alcança como resultados portanto eficácia o que você tem aqui do lado esquerdo de proposta do valor para atividade chave parcerias estrutura de custos gestão de recursos é eficiência então assim eu trabalho com eficiência para alcançar resultados quando você olha o teu campo você tem que lembrar desse elemento também puxa e aí você vai dizer assim quais são as principais atividades que eu tenho que fazer para o meu projeto de pesquisa teu cronograma vai resolver essa questão e vai te dizer quais são aquelas atividades que são chaves dentro do teu projeto de pesquisa quais são os recursos que eu vou utilizar puxa eu preciso de laboratório eu preciso de software eu preciso de equipamento tem pessoas que vão trabalhar comigo então aqui você vai denear os recursos do teu projeto de pesquisa quem são teus pares quem são teus parceiros puxa meu grupo de pesquisa é um parceiro é assim é um parceiro chave a empresa onde eu vou fazer ou o local onde eu vou aplicar minha pesquisa é um parceiro chave com certeza é um parceiro chave e ali embaixo você tem a estrutura de custos que vai dizer assim quanto que eu vou gastar com o meu projeto e quais são as fontes de receita que vão entrar subsídios para que eu realize o meu projeto então pessoal nós fizemos aquele quadro ali atrás mas sim você pode trabalhar esse teu projeto de pesquisa aqui também dentro do canvas o que que é importante aqui que é como um elemento diferenciador não é só você olhar para o teu canvas mas fazer essas conexões e entender quais são as atividades que você precisa fazer depois então eu não posso só mapear o meu canvas e dizer que meu cliente é fulano de tal não eu tenho que identificar atividades que eu tenho que realizar para que essa para que essa informação chegue ao meu cliente ao cliente aqui no segmento de clientes então olha só o canvas por si só ele não serve para nada se ele for para ficar estático lá na sua parede o canvas para que ele tenha uma funcionalidade você tem que extrair quais são as atividades fazer as conexões entre os elementos e aplicar essas atividades e aí poxa vamos voltar ali atrás a gente falou dá para criar um kanban para tratar disso claro com certeza o kanban vai te ajudar a mapear essas atividades que você precisa realizar e alcançar resultados perfeito? bom vamos para a frente uma vez eu expliquei para vocês os dois projetos de inovação que eu trabalhei atrás com a facilitação gráfica vou trabalhar agora com vocês vou mostrar para vocês alguns resultados da minha pesquisa ali que eu fiz e que se traduziam numa proposta adaptativa de gestão de projetos então enquanto proposta adaptativa de gestão de projetos eu trabalhei em cima do ciclo de vida de projetos só lembrando o contexto pessoal só lembrando o que é o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto serviço ou resultado exclusivo dentro dessa frase diz assim olha é temporário se ele é temporário ele tem um início e tem um fim e ele dentro desse início e fim ele tem um ciclo de vida o ciclo de vida do projeto começa no início do projeto que é quando você tem uma ideia uma demanda uma necessidade de realização do projeto depois ele vai para o planejamento que é quando você vai pegar toda aquela ideia aquela demanda e vai planejar tudo aquilo que você precisa fazer para o seu projeto e aqui você pode fazer no modelo no modelo tradicional de gestão de projetos que é o modelo mais positivo ou você pode trabalhar no modelo mais adaptativo que são os modelos ágeis de gestão de projetos então planejei uma vez que eu tenho isso planejado eu vou para a execução executo o projeto faço o encerramento e tá lá então isso é basicamente o ciclo de vida sem me atentar muito aos detalhes aqui as teorias a respeito então com base no ciclo de vida de projetos dentro da minha tese de doutorado eu criei um modelo adaptativo fiz uma proposta de um modelo adaptativo para gerenciar projetos de inovação no ambiente de instituições de ensino superior com o uso da facilitação gráfica e olha só pessoal eu tinha feito de uma forma mas foi bem bacana porque dentro da banca da defesa da tese o professor trouxe esses elementos dizendo Marx olha não é não é um modelo final é uma proposta adaptada então traz isso como uma proposta adaptada e aí que eu comento com vocês pessoal a tua tese o teu projeto de pesquisa ele sofre alterações e quando eu fiz essa alteração para o modelo adaptado eu voltei lá no meu quadro e olhei de que forma que essa proposta de modelo adaptado teria impacto não só na metodologia da pesquisa mas também lá nos objetivos e na resposta da pesquisa científica então olhar para esse para esse esse entorno como um todo mesmo nas mudanças após a banca é de extrema importância do ponto de vista de o que você precisa consertar dentro da sua tese ou dentro do seu projeto de pesquisa então o quadro acabou aquele quadro que a gente falou inicialmente acabou me ajudando inclusive depois da tese depois da defesa que eu fiz os ajustes necessários então o professor ouvindo pela dica ficou sensacional dentro dessa proposta de modelo adaptado de gestão de projetos para gestão colaborativa dentro de instituições de ensino superior foi necessário trazer aqui elementos que compõem uma instituição de ensino superior quer dizer que é um pouco diferente fazer gestão de projetos dentro de uma dentro de uma IS do que como eu faço dentro de uma empresa na verdade os conceitos de gestão de projetos vão ser o mesmo porém cada instituição tem sua cultura sua política e por isso que ele tem que ser um modelo adaptado ele não pode ser definitivo para atender de uma forma que fique mais assertiva dentro do ambiente onde o projeto vai ser realizado então tem aqui o nome do projeto qual é a linha de pesquisa que esse projeto atende quais são as áreas de pesquisa e qual é o grupo de pesquisa poxa aqui é bem legal da gente fazer uma conexão com a fala do professor Rodrigo de ontem em que ele falou bastante a respeito de linhas de pesquisa áreas de conhecimento grupo de pesquisa então se você for usar esse modelo adaptado aqui você pode não só colocar o seu projeto dentro de um contexto mas demonstrar quais são os links que ele tem dentro do programa onde você está realizando o seu projeto de inovação e aí aqui você tem o contexto as justificativas quais são os indicadores e quais são as contribuições olha só dentro daquele projeto da professora Maria do Carmo eu trouxe ali elementos que ela utilizou dentro do projeto que são a questão de indicadores e contribuições as justificativas para esse modelo adaptado aqui por que pessoal por que eu trouxe dessa forma porque é uma forma que atende as IES né então é uma forma que está mais próxima das instituições em si superior aqui eu criei um cronograma visual então a gente trabalhou ali atrás com um cronograma visual também então aqui eu criei um gancho visual poxa como é que eu trabalho com isso Max o que eu faço imprime faz um quadro grande e cola os post-its escreve desenha faz do jeito que você quiser né como ele é muito versátil essa agilidade para ele você vai fazer do jeito que você quiser ah quero fazer lá no trelo como foi colocado ali posso colocar esse modelo no trelo o trelo tem uma ferramenta que permite que você manipule ele e deixe ele adaptado da forma como você quer fazer a gestão do seu projeto então aqui um cronograma visual né e aí dentro desses elementos você pode destacar resultados da prática do seu projeto então olha só eu não vou entrar nos detalhes da proposta que eu fiz ali porque tem vai se não a gente já comentou antes que são muitos slides muitos chats mas você pode traduzir isso em resultados depois então olha só enquanto lá eu fiz essa proposta aqui de delineamento de projetos tem o resultado disso aplicado e aí a forma como eu apresentei lá na minha tese foi no formato visual então tem aqui as oportunidades que o projeto trouxe e não vou ficar me atendo aqui nessas explicações depois se você quiser eu te passo o link da tese para você dar uma olhadinha lá quais são as principais contribuições diante das categorias analíticas do meu projeto que é a gestão colaborativa de projetos facilitação gráfica e projetos de inovação aqui é um chart que controla e que demonstra qual é o elo da facilitação gráfica com projetos de inovação e a gestão colaborativa de projetos e aqui a minha pergunta diz lá quais as contribuições da facilitação gráfica para a gestão colaborativa de projetos de inovação em instituição de ensino superior de ensino superior e aí eu respondi essa pergunta a pergunta de pesquisa claro tendo como base toda a pesquisa realizada todos os elementos da pesquisa realizada pesquisa de campo análise foi produzido tudo isso dentro de uma única imagem então essa imagem que você está vendo aqui corresponde ao resultado final da minha tese estrutural então aqui tem as diversas contribuições da facilitação gráfica para a gestão colaborativa de projetos de inovação em instituições de ensino superior pessoal a ideia não é ficar representando e explicando cada um dos temas aqui senão a gente vai ficar de eterno e é desnecessário por fim como resultado da minha tese eu peguei os desenhos peguei os desenhos que eu fiz coloquei em canecas coloquei em canequinhas e transformei as canecas da tese que ficaram aqui de lembrança de tudo isso que foi feito então isso foi uma outra forma de tangibilizar cada um dos elementos da minha pesquisa cada um dos elementos que foram realizados dentro da pesquisa científica então olha só fiz os desenhos fiz uma proposta criei resultados fiz o resultado final da minha pesquisa no único chat e ainda criei as canequinhas que foram uma forma de representar a tese que ficou bem bacana no final esse é o campus do professor Rodrigo que nós trabalhamos ontem falando bastante a respeito aqui já ao longo do trabalho então não vou me ater muito em mostrar esse campus aqui o professor Rodrigo disse que vai colocar isso na página do programa vocês vão ter acesso posso encaminhar aqui para vocês também quem quiser cada um desses elementos aqui pode me mandar no chat aqui depois eu encaminho para você então esse é o campus que nós trabalhamos ontem e a construção desse campus aqui pessoal ele é um formato também colaborativo o que acontece tive uma conversa inicial com o professor Rodrigo com a professora Maria do Carmo e aí chegamos à conclusão de que vamos realizar um campus aqui como um documento que pudesse ser um complementar à palestra do professor Rodrigo que ele fez ontem que pudesse de alguma forma traduzir aqueles elementos todos que ele trabalhou ontem então de forma colaborativa começamos um processo de brainstorming e olha só não é um brainstorming onde você vai colocando qualquer coisa aquilo que passa na sua cabeça não é um brainstorming dentro daquilo que contempla a área que está sendo trabalhada então por exemplo dentro da minha proposta de valor aqui eu não coloquei que vou construir uma linha ferroviária que vai de Curitiba até Salvador porque isso está muito fora então quando você trabalhar um brainstorming você coloca o brainstorming dentro daquilo que é o contexto no qual você vai estar trabalhando para você não ficar divagando em ideias que não são necessárias para o seu trabalho e aí trouxemos todas essas informações foi criado um documento inicial com tudo que tínhamos e aí veio o grande trabalho que é retirar as informações porque é muito fácil você colocar tudo aquilo que você acha que é importante mas aqui nós tivemos que fazer um filtro de tirar aquilo que é muito importante e deixarmos só aquilo que é muito estratégico e essa é a questão aqui do nosso canvas desse canvas aqui especificamente e aí eu dei um trabalhão danado para o Rodrigo porque eu queria tirar tudo e ele queria que mantivesse absolutamente tudo e aí nós fomos trabalhando de uma forma colaborativa para que nós chegássemos a um ponto em que tivéssemos aquilo que efetivamente representa o que é o PPGGI quem são seus parceiros quais são as suas principais atividades o que o PPGGI entrega o que são as linhas de pesquisa que daí estão aqui representadas dentro do relacionamento com o cliente e a importância da informação para o programa porque a informação é que está no centro é a informação que está no centro de absolutamente tudo que fala o programa então é a informação então eu tenho lá a gestão tecnologia e etc sociedade que contemplam a informação no centro do programa como um todo criamos ali os links os canais de comunicação os ícones que representam o Facebook o LinkedIn e o Twitter do programa e trouxemos eu digo trouxemos porque eu não fiz sozinho mas fizemos juntos o Atos a revista perdão Atos que é a revista aqui do programa enfim pessoal assim que você tiver um tempinho dá uma paradinha dá uma olhada você vai ver que são muitas informações mas que a informação que está aqui tem que ser olhada para ver o que tem atrás dela e aí o professor Rodrigo trouxe ontem na palestra dele todas essas informações estão atrás daquilo que está representado graficamente por fim aqui para encerrar tem algumas considerações que diante de tudo aquilo que foi realizado é importante que o pesquisador tem que ter em mente no momento que está realizando o seu projeto de pesquisa então eu vou meio que ler aqui para deixar isso claro aqui para vocês cabe ao pesquisador que tem não esqueçam pessoal diante deste modelo que incorpora fortemente elementos visuais é de responsabilidade do pesquisador não deixar de refletir em profundidade a respeito da sua metodologia de pesquisa não basta ter um canvas aqui não basta ter um quadro que demonstre isso você tem que refletir mesmo a respeito tem um trabalho para ser feito tem um trabalho por trás dos post-its são de muita importância depois ainda é da esfera do pesquisador escolher o seu método de pesquisa em consonância com as suas bases teóricas que compreendem o seu estudo o problema de pesquisa que motivou a investigação estando esses em conformidade com os pressupostos epistemológicos olha só então ainda voltando aquilo que eu vi anteriormente o quadro é só o quadro você tem que ter uma base forte que responda efetivamente a sua pesquisa três importante também cabe ao pesquisador valer-se de sua sensibilidade e flexibilidade para escolher o melhor caminho para a pesquisa e assim trazer a sua contribuição para o campo de pesquisa sua contribuição do campo de pesquisa ele pode vir de diversas formas a primeira delas é com a sua pesquisa realizada com os resultados da sua pesquisa com a sua publicação com as suas publicações perdão um formato em que a sociedade tenha acesso a sua pesquisa e que possa de alguma forma contribuir estar atento a qualidade e a relevância das referências bibliográficas a quais deverá dar o suporte ao estudo faça uma bibliometria pessoal é importante você vai levantar o chute o cenário da arte vai te ajudar a compor o seu referencial teórico que vai te sustentar para você poder responder aos resultados da sua pesquisa cabe ainda ao pesquisador a articulação entre a teoria e o método que você está utilizando e ainda as suas conclusões de pesquisa devem responder ao seu problema de investigação todos esses elementos aqui não estão no quadro o quadro é só uma ferramenta você tem que refletir a respeito desses elementos para que você possa entregar efetivamente algo científico algo que possa ser comprovado algo que possa ser de alguma forma utilizado pela sociedade quanto mais o seu estudo avança no conhecimento que já existe mais relevante ele se tornará isso é bem bacana também e bem importante por fim quanto mais o autor dispõe a pesquisa para especialistas mais possibilidades ele tem de enriquecê-lo com base crítica que a ele são endereçadas você tem que publicar tem que correr atrás da publicação tem que se expor em um evento tem que vir trazer participa aqui do SIDIP traz a sua pesquisa expõe para especialistas enfim mostra isso para o mundo por quê? porque cada vez que as pessoas te dão um retorno seja uma crítica positiva seja uma crítica para melhorias é uma forma de você melhorar a sua pesquisa então não tenha medo de se expor é difícil é bem difícil tira você da sua zona de conforto tira sim tira você da sua zona de conforto mas por outro lado ajuda você a aprimorar os elementos da sua pesquisa então não tenha medo de se expor se exponha esse é o momento de se expor uma lição que eu aprendi com a professora Maria do Carmo e aí eu queria trazer isso para vocês ela me falou depois que eu defendi a tese dizia assim Max você precisa defender aprender a se defender aprender a se defender não é botar um escudo na frente e deixar com que batam não aprender a se defender é se falar sobre o seu projeto de pesquisa você explicar a respeito você mostrar você fazer lá as canequinhas é uma forma de você aprender a se defender também é uma forma de exposição então tudo isso são lições que emergem daquilo que você faz pessoal eu sei que eu desenho bastante mas eu gosto de desenho então isso facilita muito esse tipo de realização de trabalho e um dos comentários que eu mais escuto quando estou desenhando é eu não consigo nem desenhar uma linha reta bom e para que você quer uma linha reta faz o desenho de qualquer jeito se você for fazer um desenho de um homem palito do jeito que ele sair se ele criou algum tipo de significado para você ótimo está valendo não precisa ser um super desenho pode ser qualquer tipo de desenho isso vai ajudar bastante certo? bom eu encerro aqui a minha apresentação aqui do projeto encerro aqui também a apresentação dos elementos vou abrir aqui no chat para ver se vocês têm alguma pergunta alguma coisa que a gente possa que eu possa ver aqui com vocês eu já acabei compilando aqui uma boa parte das perguntas Max manda abraço Renan olha lá acho que eu vou simplificar porque você já consegue ir respondendo acho que a primeira dúvida que apareceu aí de diversas vezes que aplicativo que técnica que está utilizando para fazer esses desenhos que programas olha só é raiz hein pessoal desenho feito na mão não tem não tem não tem eu não copio ícones não é raiz você tem que fazer na mão eu eu aqui utilizo para fazer os desenhos ou eu faço no papel com canetinhas aquela coisa que é o que eu mostrei ali atrás e eu adoro fazer no papel mas para a tese efetivamente eu acabei fazendo no tablet eu tenho o tablet aqui ele é um tablet antigo inclusive estava vendo preços de tablets antigos porque eu queria comprar mais um estava vendo na internet lá não estava caro de verdade pessoal eu uso o tablet 2 da Apple vi ali por 300 reais 400 reais é claro se você for comprar um tablet novo no site da Apple está por 12 mil aí está longe da minha esfera mas enfim eu uso o tablet da Apple para fazer isso não uso mesmo a digitalizadora meu tablet é antigo e eu uso um aplicativo que se chama Paper 53 é um aplicativo de desenho e eu me adaptei muito bem ao aplicativo então eu utilizo no tablet esse Paper 53 e aí por meio desse aplicativo que eu faço aqui esses desenhos mas eu faço também no papel eu gosto mais de fazer no papel na verdade mas para efeitos da tese como o tablet perdão o aplicativo ele me dá uma mobilidade de erro e acerto isso me ajudou bastante então foi o que eu fiz no tablet beleza? vai Renan legal assim seguindo nesse caminho assim uma das dúvidas que apareceu também aqui diz respeito mesmo a essa questão da habilidade de desenho que acho que você trouxe aqui um pouco no final mas o pessoal perguntou se é possível utilizar uma base de dados um banco de imagens para colocar dentro do Canvas como é que você sugeriria esse trabalho para esse pessoal que não tem tanta não é tão versado assim no desenho à mão eu chamei esse desenho aqui e eu vou pedir para vocês olhem para esse desenho aqui ficar dentro do vou deixar esse desenho aqui pessoal e aí eu gostaria que vocês olhassem ali no primeiro quadrante em cima à esquerda então tem três minifígulos ali três figuras humanas e aí tem uma composição ali que diz assim novos modelos de gestão colaborativa de projetos estão vendo? olha só o desenho apesar de você olhar dentro desse quadro e é um desenho extremamente simples eu uso para fazer ele linhas ok círculos círculos quadrados e setas nada mais que isso então o desenho ele tem que ser bem simples mesmo eu não posso fazer um desenho aqui extremamente complexo porque senão eu não vou conseguir refletir não vou conseguir traduzir de uma forma simplificada aquilo que eu quero trazer dentro desse contexto então sim você faz um desenho simples isso é bem importante a habilidade de desenho como eu faço sempre então parece que é muito fácil mas na verdade desenhar não tem complexidades desenho simples sem muita questão de ficar pensando nos detalhes do desenho enfim faz o desenho mais simples possível ah sim eu gosto de desenhar então parece que eu tenho uma maior facilidade ou tenho um dom pessoal não precisa de dom para desenhar não desenhar é que nem escrever quanto mais você escreve melhor a tua escrita desenhar é a mesma coisa quanto mais você desenha né mais você vai melhorando com a sua habilidade de desenho habilidade de escrita fina e assim por diante então a minha dica para você é não pense em fazer um desenho complexo faz um desenho fácil o Renan me perguntou ali se pode usar aí uns bancos de imagem particularmente nunca usei pessoal desculpa não sei indicar um banco de imagem para você mas sim se você tem imagens lá que você quer utilizar para trazer e que compõe o seu conteúdo traz sim não tem por que não a gente está tratando de formas visuais e se a imagem representa aquilo que você quer dentro do seu trabalho pode trazer não tem problema nenhum até aí Renan legal Max aproveitando então também assim uma coisa que parece que ficou um pouco confuso para o pessoal eu vou pedir só para você dar uma última reforçadinha também o pessoal estava identificando a ideia do Canvas com os charts de comunicação gráfica mas aí vários já mencionaram aí durante a conversa como um todo que perceberam que não é a mesma coisa se você puder fazer uma última diferenciação dessas duas coisas só para a gente consolidar esse conteúdo seria bem importante beleza então o Canvas pessoal o outro livro que eu mostrei para vocês aqui do Business Model Generation beleza o Canvas é uma forma de você trabalhar visualmente elementos de um modelo de negócios o que eu fiz nesse ambiente aqui que nós estamos eu peguei esse Canvas e trouxe para dentro desse ambiente fazendo de um formato mais visual de um formato em que eu utilizei a facilitação gráfica para cada um dos nove componentes então o Canvas aqui da forma como foi utilizado foi uma forma mais lúdica com o uso de linguagem visual para traduzir o trabalho então o que nós vimos aqui a facilitação gráfica aplicada ao Canvas então é por isso que nós temos aqui esse tipo de trabalho aqui que foi o trabalho do Rodrigo então olha só nós fizemos o Canvas da forma mais da forma mais tradicional ali que é a proposta a diferença é que nesse trabalho ao invés de eu apresentar ele para vocês com o Postix nesse caso aqui do Canvas ele foi trabalhado com a facilitação gráfica ok e lá o quadro lá que eu fiz lá atrás lá que é o quadro de alineamento vamos separar os elementos o quadro lá que eu fiz lá atrás é um quadro para pesquisa é um quadro que eu utilizei o formato de quadro desculpa eu falo com vocês como se eu estivesse em sala de aula enfim eu falo com as mãos mas enfim formato de quadro e ali dentro do quadro eu dividi aquelas áreas da pesquisa ali ok 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 acho que é mais para dar aquela consolidada no assunto uma última dúvida aqui a respeito dos aplicativos surgiu aqui a dúvida do aplicativo que você usa ali no tablet se ele também é disponível para celular você sabe dizer Max é ele é disponível para celular também eu uso da Apple eu não sei se no Android tem o mesmo aplicativo que é o Paper 53 mas sim dá para você utilizar no celular também você pode usar tanto no tablet quanto no celular e ele tem a versão free que na verdade é a versão que eu uso eu uso a versão free né mas você pode fazer a aquisição dele comprar o aplicativo melhor mas pessoal lembrem esse é o aplicativo que eu uso mas existem zilhões de aplicativos de desenho eu mesmo tenho outros aplicativos aqui no meu tablet mas nesse caso aqui eu usei o Paper 53 eu posso tirar até uma imagem mando para o Renan ali e depois o Renan compartilha com vocês outros aplicativos só lembrando que como eu não uso o Android então eu não sei dizer no Android o que tem de aplicativos ali que você pode utilizar mas dá uma olhada lá no Luginha no Luginha da Android lá o que você acha lá de aplicativos e desenha pessoal o legal ali você faz a mão livre apaga arruma põe cor tira não ficou legal aumenta diminui vai treinando o importante quando você está fazendo desenhos o importante é você desenhar constantemente né eu faço desenhos o dia inteiro se eu estou em uma sala de aula com um aluno eu estou lá desenhando a palestra que está sendo feita ou se eu estou trabalhando em sala de aula com um professor eu faço isso de uma forma desenhada então eu tenho isso como hábito hábito de dia a dia mesmo um desenho por dia tá legal Max é uma pergunta bastante objetiva que o Maurício colocou é qual que era o nome do autor do livro Visual Thinking ah é David Sibbet David Sibbet ok legal esse livro pessoal na verdade o David Sibbet ele é um considerado um dos um dos primeiros a escrever a respeito do método ele escreve de uma forma menos científica ele escreve de uma forma mais livre de prateleira assim livro dele que você compra no aeroporto ele não é um livro só eles são quatro livros eu tenho aqui três que é o reuniões visuais líderes visuais e equipes visuais né então se você procurar ali no livrarias curitiba é site da Amazon estante virtual se encontra o livro são livros bem bacanas assim ele é uma escrita fácil ele é prático inclusive ele demonstra como é que você trabalha com a facilitação gráfica quando você aplica a forma como você utiliza isso pode utilizar isso no seu dia a dia então eles são quatro livros em português tem três livros e o quarto livro que ele lançou recentemente ainda não chegou aqui no Brasil pelo menos não vi em português ok David Sibet legal Max agora tem uma pergunta que eu tinha anotado aqui que era uma pergunta de provocação mas o pessoal já fez aí já levantou essa Max qual que é a diferença dessa visualização visualização gráfica para os mapas mentais beleza é veja pessoal a facilitação gráfica ela faz uso de mapas mentais também né o que que o mapa mental é ele é a parte de um ponto central e você vai criando vai criando links ou sinapses né para outros elementos e até que você encontre o teu elemento fundamental dentro da facilitação gráfica existem os arquétipos as formas de trabalhar então eu posso trabalhar no formato de pôster eu posso trabalhar no formato de listas eu posso trabalhar no formato de mandala eu posso trabalhar no formato de grades eu posso trabalhar no formato de é desculpa não fugiu no formato de gráficos dentro da facilitação gráfica o formato de mandala é o que mais se aproxima dos mapas mentais. O mapa mental, na concepção lá do Tony Buzan, que é o livro que fala bastante sobre mapa mental, eu tenho ele aqui em casa também, um livro bem legal, dá uma olhadinha. O Tony Buzan, ele trabalha menos com ícones gráficos, ele trabalha mais com a linguagem visual, ali vai criando as caixinhas. Essa é uma das grandes diferenças. Então, a facilitação gráfica faz sim uso dos mapas mentais, é bem importante, porque é o tipo de conexão e sinapses que fazem links entre os elementos, mas dentro da facilitação gráfica ela é utilizada no formato que se chama mandala, que você vai trabalhando em esferas e vai criando esses elementos do ponto de vista de mapas. Ok? Tony Buzan, pessoal, é o livro do cara do mapa mental. Muito bem, muito bem. No princípio, temos mais perguntas, temos mais perguntas provenientes do Facebook. Alguém? Márcio sabe me dizer? Na verdade, eu já repostei lá, Renan, as perguntas do Facebook, você fez uma boa compilação das dúvidas gerais, das metodologias, da questão do livro que foi abordado, então foi feita uma compilação geral das duas perguntas. Obrigado. Obrigado. Beleza. Pessoal, tem mais alguma pergunta para fazer para o Max? Para aproveitar esse momento? Olha só, pessoal, se você tiver alguma pergunta, não veio agora, né? As coisas são assim, depois você vai embora, você está pensando em outras coisas, puxa, eu lembrei do negócio. Tem contato comigo no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, meu celular está aqui, eu deixo aqui também, ali no, aqui nesse último slide, aqui, o endereço do meu site, www.maxprojetos.com, você vai encontrar boa parte dessas informações que eu trabalhei aqui, e especificamente em www.facilitaçãográfica.com.br, ele direciona ali também para o meu site, e eu tenho um blog, não está aqui, mas anota aí o blog, ele chama Facilitação Gráfica, Facilitação Gráfica, que é de facilitação gráfica, mas ali para o blog não tem esses caracteres especiais, facilitacalgrafica.blogspot.com. Ali tem, eu tenho ali, questões que eu trabalho com facilitação gráfica desde 2009, então tem ali um zilhão de coisas, um zilhão de informações ali que você pode encontrar dentro do blog. Beleza, Max. Se não tivermos mais perguntas, quero agradecer profundamente, Max, pelo seu compartilhar de conhecimento aqui. Para nós, da pesquisa científica, da pós-graduação, é sempre muito importante ter outra visão, ter outra maneira de organizar o pensamento e conseguir colocar, além de palavras, tabelas, dados, conseguir explicar o nosso projeto para a gente mesmo, para as outras pessoas, tornar mais compreensível e as estratégias que você utiliza não são só uma explicação, mas uma organização e uma grande revelação do conhecimento. Eu agradeço por ter tido a oportunidade, inclusive, de fazer parte desse processo, aí o meu está aí, me ajudou bastante a conseguir dialogar, como você disse, até para a minha mãe mostrar aí o projeto para entender o que eu estava fazendo, foi muito, muito legal. e novamente agradecer essa disponibilidade de tempo e oportunidade aqui no Cedip, compartilhando aí para o pessoal que está começando a pesquisa ou já está há mais tempo na pesquisa, esse conhecimento que é impagável, essa transformação dos nossos cacoetes, do nosso jeito de fazer de sempre em outra coisa muito mais legível, muito mais comunicável e às vezes muito mais carregada de informações e de conhecimento. Beleza, perfeito, Renan. Obrigado, eu agradeço a todos por dedicarem um tempinho do seu dia a dia, da sua correria do dia a dia aqui para ver, ver aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fiz e a forma como eu faço. Eu agradeço muito essa oportunidade. Desenhar, pessoal, parece intimidador, mas não é. Faz os seus desenhos ali, faz o jeito que for e aplica da forma como você achar melhor. Fica em coisas menores, começa com coisas menores e vai aumentando. E aí eu quero me colocar à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato, quiser fazer alguma troca de experiência, se você está fazendo um projeto quantitativo, eu estou com muita vontade de desenvolver aquele desopado de alinhamento de pesquisa na área quantitativa, porque eu fiz muito qualitativo, gostaria de trabalhar com aspectos quantitativos para ver como é que é o comportamento. Entrem em contato comigo e eu fico à disposição de vocês. E a gente se vê aí nas pesquisas do dia a dia. Beleza? Renan, muito obrigado. Professora Maria do Carmo, muito obrigado por ter me convidado. Professor Rodrigo, obrigado também por me deixar fazer o canvas de vocês aqui do PPGGI. E fico à disposição de todos. Fiquem em casa, cuidem-se. É um momento difícil, é um momento delicado, mas é um momento também de nós trabalhamos internamente como é que a gente pode melhorar a partir de tudo isso que está acontecendo. Desejo saúde para todos, desejo muito sucesso para todos. Um forte abraço, pessoal. Até logo. Obrigadão, Max. Pessoal, só reforçando então para quem ainda não viu no chat, nossas duas palavras para a presença nessa oficina. Então, a primeira palavra é a abertura e a segunda é visual. o formulário vai ficar disponível apenas 24 horas. Por favor, preencham lá, vai ficar disponível também no Facebook. Beleza? Um bom segmento, um bom resto de CD para vocês, pessoal. Nos vemos adiante. Até mais. Até logo, pessoal. Um forte abraço para todos. tchau, tchau, tchau. Obrigado.